E fala galeninha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais vídeo meu e desta vez eu trouxe mais um vídeo da nossa série Brackmans. E mano, se você gosta dessa série já deixa aquele like boladão, rebenta o like aí. Calma, calma gente, calma gente, eu sei que eu parei aqui, mas eu não sabia... Eu juro pra vocês que eu não sabia que essa roupa voava. Eu acabei de fazer ela, ó. Nossa, mano, eu só tô achando herói zica. Olha, bala foguete! Enfim, voltando ao que eu tava dizendo. Mano, se vocês gostam dessa série já deixa aquele like boladão. Não esquece de me seguir nas redes sociais e principalmente clicar no sininho, porque o YouTube ultimamente já está muito, muito bugado. E normalmente o vídeo que eu solto às duas da tarde, que normalmente é a série Brackmans, não notifica. É sério, demora às vezes horas pra onde ficar. Então, mano, clica aí, porque vai ser mais fácil pra vocês saberem se o vídeo chegou. Porque querendo ou não, a box tá tudo bugado. Tudo bugado nesse trem aqui. Enfim. É, eu nem lembro o que eu ia fazer mais. Bugou aqui minha cabeça até. O que que eu ia fazer? Ah, eu ia tro... Eu não lembro nem com a... Gente, eu tô tudo bugado hoje. Mas enfim, deixa eu só pôr a minha roupa aqui favorita. Pra quem não sabe, essa aqui é a nova roupa minha favorita, tá, gente? Só preciso lembrar... Aqui, essa aqui é a minha nova roupa favorita, pra quem não lembra. Essa roupa aqui é a melhor de todas. Mas tudo bem. Nesse episódio, o que que eu pretendo fazer? Na realidade, eu não sei muito o que fazer, galera. Eu até quero saber com vocês, mais ou menos, o que que dá pra nós estar fazendo. Mano, tipo, tem tanta coisa, na realidade. Só que eu não sei muito bem o que vocês gostam, tá ligado? Eu não tô sabendo, assim, o que que vocês querem direito, assim, e tal. Mas, no princípio, né? O que eu tô pretendendo fazer é mexer com um outro mod muito doido aqui. Doido. Isso aqui é muito doido, mano. Isso aqui é muito doido. Muito doido isso aqui, mano. Tudo bem. O que que eu tô tomando slow, mano? O que que eu tô tomando slow? Ah, bosse da mãe. Cara, deixa eu abrir a cabal. Não, é zumbi. Enfim. O que que eu tô pensando em fazer? É mexer com um mod muito... Meu Deus do céu. É isso aqui é muito legal. Tem dois mods que eu quero mexer muito. Tem o Magical Crops. Né? Tem o Magical Crops. E tem esse aqui também. Que é outro aqui. Esse negócio de sangue louco aqui. Essas coisas muito doidas aqui. Eu tava muito mesmo querendo mexer nisso aqui. Só que eu não sei nada. Eu não faço nem ideia como é que faz essas coisas aqui. Sério. Eu não sei. Então vocês iam ter que tá me ensinando um pouquinho. Porque eu nunca, nunca, nunca mexi com esses... Com esse mod. Né? Eu nunca mexi com esse mod aqui. Então eu não faço a mínima ideia. E tem também o Magical Crops. Que já é o mod que eu conheço. Esse mod que eu conheço. Então, tipo, esse aqui já é um mod da hora que dá pra nós fazer. Dá pra nós mexer e ficar tranquilão cursindo o bastidão. Né? O que é isso ali voando? Oxe. 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 Como você ousa? Vim aqui? No meu terreno? Pai, isso aqui tá bugado. Gente do céu. Isso aqui tá... Gente. Bugou. Foi tudo isso aqui. Ou caiu que tu... Eu amo a minha internet. Lá, 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 lá. Agora espero, né? Que essa net não cai. Porque, mano... É complicado. É complicado. Se você quer gravar um vídeo, a net cai. É incrível. Você fica o dia inteiro... Normal. Eu pego o botão pra gravar. Cai o mundo. Cai tudo. Cachorro late. Criança chora. Internet cai. PC trava. Mano, é uma coisa que eu nunca vou conseguir entender. Mas... Meu Deus do céu. Não para de ter bicho. Eu não lembro nem o que eu tava fazendo. Nem qual era o meu foco. Eu esqueci totalmente o que eu ia fazer. Eu não sei... Eu esqueci, gente. Eu esqueci totalmente. Eu não sei se eu vou ficar nesse lugar. Eu não sei se eu vou se mudar desse lugar. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Nesse lugar aqui. É sério. Deixa eu só matar isso aqui. Beleza. Adeus. Adeus. Hum... Mas acho que... Acho que o ideal sim é esse, né, galera? A gente focar na prioridade de minério e essas coisas. Que aí depois... Eu só foco só, tipo... Na ação. Nas coisas de... Tipo... Nos negócios mais assim, tá ligado? Eu... Eu... Eu acho... Eu acho que seria o melhor nesse fazer isso. Né? Então, eu acho sim que eu vou mexer com a Magic Crops. Porque ela consegue fazer algumas coisas muito interessantes com ela. Dá pra fazer até uns itens dela. Que é bem da hora mesmo. Sim, tem armadura. Tem umas coisas muito legais dela. Pra quem não sabe. Então, dá pra nós mexer com isso. Só preciso... Vim aqui e ver se nós vai ter coisas suficientes pra estar fazendo ela. Mas creio eu que sim. Creio eu que nós já conseguimos fazer algumas sementinhas como de carvão. Essas coisas mais... Mais básicas aqui, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu gosto de vir por aqui, galera. Pra mudar aqui, ó. Quem quiser saber os moldes também, tá aí. Tá aqui também. Tá tudo aqui. Hum... Deixa eu só achar aqui. Magical Crops. Aqui, ó. Deu clique aqui, ó. Aperto aqui, ó. Parece só as coisas do Magical Crops. Já facilita a minha vida inteira. Falei que tinha umas armaduras muito loucas. Eu não sei fazer. Mas nós descobrimos como é que a gente faz. Enfim. A primeira pedra que nós temos que fazer... Cadê? Cadê? Regular Wicked Fusion Stone. É isso aqui. Eu tenho esse Mini Essence. Creio que eu tenho. Eu não lembro se eu tenho. Acho que eu tenho. Deixa eu dar um bizu aqui. Tenho, 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 tenho. Pra caramba ainda! Deixa eu... Ah, eu tenho aqui comigo mesmo? Então, cadê... Ah, mano. Cadê o meu Crafishing Table, velho? Tá aqui. Deixa eu, então, já fazer aqui a nossa pedrinha. Pra ficar bolada. Nós já tínhamos que evoluir ela. Porque essa aqui é a primeira. Primeira Fusion. Nós temos que evoluir essa pedra. Deixa eu só... Vamos mais pro inventário aqui de novo. Porque já tá uma loucura total. Mas já tá um... 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 Loucura. E aqui tá cheio também. Eu não consigo nem abrir minha bolsa porque bugou de... Ai, como eu odeio! Tá tudo bugado! Meu! Deixa eu deixar essa roupa... Alguma coisa aqui. Que eu não vou... Essa roupa que eu não vou usar. Deixa aqui. Ah... Ah, deixa só essa roupa aí mesmo. Acho que é a única roupa que eu não... Que eu não vou usar. Eu praticamente gostei e não gostei, tá ligado? Peraí. Firestorm. Ah, eu fiz duas. Deixa eu guardar aqui também. Beleza. Acho que assim já é um espacinho bom pra nós. Deixa eu ver como que eu faço a outra aqui. A outra nós já vai precisar já de... De coisa, né? De sementes aí. Que já não vai ter como nós fazer. Mas então vamos fazer a primeira sementinha. Que é a mais básica. Que é essa aqui. Essa aqui é a essencial de todas. Essa... Aí depois nós temos que fazer a do... Do carvão. Do carvão. Aliás, do carvão... Nós precisamos já de uma mini essência. Nós precisamos de um desse aqui. Pra fazer a do carvão. Deixa eu ver se eu tenho seed aqui comigo. Que é capaz de não ter seed. Então eu vou ter que pegar a seed. Será que tem algum jeito, né? De fazer algum tipo farm de seed? Deve ser mó legal, né? Eu nunca parei de pensar. Tem como, galera? Me manda aí se tem como fazer farm de semente. Se tiver como fazer... Só, só, só me falar. Que eu não conheço muito bem essas coisas ainda não, tá ligado? Não conheço muito bem não. Então eu não sei se há possibilidade ou não. Se tiver... Manda pra nós que nós faz. Manda pra nós que nós faz. Que nós é farmeiro. Nós é farmeiro aqui. Fica. Eu quero trazer umas coisas muito doidas pra vocês aqui, mano. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão aprender aqui comigo. Eu sei que eu devia estar fazendo coisa pra me proteger. Porque vai ter o dia de roubar tudo e... E... Bom. Eu não sei se eu vou estar... Na verdade eu acho que eu estou muito bem preparado. Eu não sei como estão os outros participantes. Mas, bom. Eu tenho já a minha Pig Robertona aqui que nunca me abandona. Robertona que vai arrebentar. Pouco do balão e é tudo. Não tem essa não. Vai arrebentar tudo nesse tranque. Deixa eu ver quantos sementes já. Nossa, peguei cinco só, mano. Quero mais. Vou pegar bastante aqui. Isso é bonito. Deixa eu pegar aqui. Pegar aqui. Tram. Olha. Só na velocidade mil graus. Se tivesse um balde água era muito mais fácil. Pior, né? Dá pra fazer uma forma assim, mano. Com um injetor que tira e coloca água. Não sabia disso. Acho que é assim que dá pra fazer uma farm. Ele coloca pó de osso pra nascer. É mimo. É mimo. Boa, cara. Eu vou fazer uma farm assim. Eu acho que vocês já estavam digitando isso pra mim, né? Tem certeza. Tem certeza. Mas vocês não contassem com a minha instúcias de saber. Porque eu tenho a sabedoria milenar. É, isso mesmo. Eu sou inteligente. É. Agora vamos plantar isso aqui. O primeiro... Meu Deus do céu. Enquanto eu acho que o meu inventário tá arrumado, eu olho e falo. Meu Deus, tá uma bagunça. Deixa eu... Eu tenho madeira? Diz que eu tenho madeira. Pelo amor do pai amado. Ah, eu acho que eu não vou ter madeira. Sério isso. O que eu mais preciso eu não vou ter. Madeira. O que é isso que é? Ah, tá. Não é possível. Não vou ter. Eu não tenho nem machado, gente. Eu vou ter que arrumar meus controles aqui de novo, mano. Que coisa chata isso. Sério, isso aqui... Não, mãe. Tá certo, mano. Caraca! Caraca, minha mochila, véi. Por que eu tô tirando print? Não, eu tinha... Não, não, não. Tá bugado isso aqui. Não, não, não. Não vem que tá bugado isso aqui. Não, não. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui tá muito bugado, véi. Tá tipo muito. Não é possível. É a minha mochila, véi. Ah, não, mano. Ah, velho. Eu tinha muita coisa. Minhas roupas de herói. Ah, tá de sacanagem comigo. Não, não é, não. Ah. Toma, não. Não. Eu não vou falar nada. Eu não... Não. Eu não vou. Eu só vou quebrar essa arma aqui na mão mesmo. Porque eu tô dignado. Mano, vai... Como a mochila some? Oxi. Buguei. Como a mochilinha sumiu. Ah, essa... Essa é a sorte do Sky. Porque, né, Sky... Esse é o Sky. Assim, ó. Sorte pra caramba mesmo. Tudo. Mano, sumiu a minha mochilinha, velho. Que coisa. Aí, aí eu... Não, não. Para com isso. Para. Tô bolado. Tô boladão. Eu quero só fazer minhas plantaçãozinhas, mano. Só queria fazer minhas plantaçãozinhas, na moral. E sumiu minha mochila, velho. A gente fica como? Tristão. Porra. Aí fica bolado mesmo, mano. Não tem como não ficar boladão. Fico boladão, parça. Vocês não iam ficar boladão se sumisse a mochilinha? Não sei. Tem um foguete aqui, mano. Que isso? Ah. Nossa, mano. Tô tristão. De verdade mesmo. Gostava mesmo. Cheia tudo bugado. Era aí que era legal. Não tinha textura, não tinha nada. Poxa. Que triste. Na moral. Na moralzinha que tô triste mesmo. Sem mancar. Vou até fazer minhas portinhas aqui, mano. Tô tristão, velho. Facilo, mano. Minha senhorquinha aqui, mano. Que trouxe isso aqui? Vou pegar isso aqui só pra tirar uma pira. Ah, mano. Eu tô triste, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se alguém saber pra que serve isso? Crop. O que é isso? Pra que serve essa coisa? Vai, tudo bem. Agora tem que pensar aqui onde vai fazer essa plantaçãozinha, né, mano? Eu não pensei nisso. Ah, lá. Ah, lá. Ah, mano. Eu odeio essas formigas, velho. Nossa, tá caindo tudo. Lecato. Velho, do fundo do coração, eu odeio essas formigas. Eu não sei o que fazer. Vamos se mudar de lugar. É sério. Eu cansei desse lugar aqui. Eu não aguento. Olha o tanto de formiga. Parece que colocaram esses aqui, que não é possível. Olha o tanto. Não, eu não aguento. Certo, galera. Vamos se mudar. Eu não aguento mais esse lugar. Vai ser dia de mudar. Tô estressado. Me estressei. Certo. Olha esse lugar horroroso. Vamos fazer aqui o básico do básico do básico do básico do básico. Tá ligado? Vai fazer aqui. Porque, mano. Sério. Eu não fico mais naquele lugar por nada, mano. Sério. Não dá. Primeiro, não dá pra ficar naquele lugar, mano. Aquele lugar lá é... Sei lá, velho. É doido naquele lugar. É uma portinha básica. Vamos pegar... Não, não vou abraçar a árvore aqui por enquanto não. Porque talvez eu use ela pra alguma beleza. Beleza. Fazer uma casinha, tipo, do Hobbit. Aí vamos fazer umas coisas mó loucas, assim. Fazer uma casa em cima da outra. Da casa pra fazer uma casa em cima da outra, mano. Fazer uns trem muito loucos, velho. Farms. Vamos começar a fazer farms esse trem aqui, mano. Construção louca. Eu quero fazer construção louca porque eu sou doido. Mas primeiro nós vamos começar a fazer firme o projeto Fortaleza. Isso mesmo. Esse episódio aqui é só mudança. Aí um dos próximos episódios vai ser projeto Fortaleza mesmo. Eu vou fazer um troço muito gigante aqui. Mano, vocês vão ver. Vocês vão falar assim. Mano, Sky, você é doente. Você tem algum problema? Eu falo assim. Tenho, tenho muitos problemas. Porque agora eu tô... Nossa, mano. Eu vou fazer um negócio tão protegido que não vai ter... Nada. Nada vai entrar dentro do meu negócio. Ninguém vai conseguir entrar. E se alguém entrar, ninguém sai vivo. Eu tô assim louco agora. Tô louco. Tô loucão mesmo. Guardar essas coisas aqui. Tô louco. Tô louco no bode, mano. Tô louco no bode. Tô doidão rebentando a boca do balão. Tô doido. Tô doido. 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 Só que eu tô com medo de deixar a minha armadura aqui. As pessoas vêm aqui, né? E frup. E frup. Só que aqui eu tenho que fazer uma bolsa. Pra fazer uma bag. Mano do céu. Vai dar... Galera do céu. Vai dar... Vai dar B.O. Isso aqui vai... Nossa senhora. Não vai... Isso aqui vai dar um trabalho. Nossa, mano. Tô até vendo. Eu vou matar... Procurar mais vaca. Pegar mais cor. Vou fazer umas bolsas. E aí sim. Ainda vai se mudar pra cá. Vai ficar tudo arrumadinho. Tudo bonitinho aqui. Porque não dá certo. Não dá. Não dá. Tá complicado. Tá complicado. Mas enfim. Galinha. O vídeo vai ficando por aqui. Do fundo do coração. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo estranho. Foi aleatório. Eu ia fazer uma coisa. Pena. Eu vim fazer outra. Ixi. Dá um murso também aqui. Porque eu sou... Eu sou bom. Ué. Ué. Uou. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Galera. Espero que do fundo do coração. Vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo. Deixa aquele like. Se você gostou. Dá uma ideia dessa mudança. Pra nós fazer a nossa... Finalmente. Fortaleza. Gol. Mano. Eu vou escrever assim. Bem grandão. Na entrada. Gol. Porque a galera vai entender. Você vai falar. Mano. Ixi. O negócio aqui é patrão mesmo. Então velho. Deixe seu like. Que o próximo episódio vai ser louco. Tio. Eu vou continuar arrumando as coisas aqui. Vou pegando as coisas de lá. Passando pra cá. Pra cá. Lá. Lá. Pra cá. Pra cá. Lá. E é isso aí. Nós se vemos no próximo episódio. Esse cadinho vai nessa. Falou. Fui.